Batman Arkham Vier Vamos experimentar aqui Batman Arkham E a gente está aqui em cima de um arranha-céu Onde tem aquela questão que a gente chama o Batman Olha lá em cima Bom, eu cheguei a ver o comecinho dela Tipo, a parte que você toca o piano No Playstation 4 na casa de um amigo meu, o Harley Bom, vamos dar um início aqui E vejo qual é Essa é minha mãe, esse é meu pai Bonitos, bem grandes Não deixei mais pra fugir Vai com calma, meu camarada Nós estamos sem dinheiro Nós estamos em crise Anda, meu filho, tira esse trem aí Estragou o trem lá, o que estava... Vibou mesmo Nossa Senhora Sobrou, né? Sobrou No Black Game Criança, rapaz Dá uma moral Você é feio pra caralho Isso é o que acontece quando você tenta ser um herói Eita Bom, era só um pesadelo, né? Ele estava relembrando aqui a época dele Quando você voltou Oh Que mão morro, dói Que mão morro, dói Não, Alfred Piano? Só entendi essa parte Só entendi essa parte Aqui A pele Aqui temos... Porra, vem cá Umas notas pra tocar no pianinho Jô, xô Quem que é essa? Não sei Temos aqui um telefone Você tem novas mensagens Recebidas ontem Às 8h37 P.M. 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 Ah, eu não vou ficar escutando Porque eu não vou entender nada mesmo É, vamos ali Ó, dá a mesma Será que faz alguma coisa aqui? Não Não E dá a mesma Ó, que bacana Isso aqui É um mod, né? Do... Da cidade Muito show O que que tem aqui? Uou Bacaninha também Temos aqui O Mapa Mundi, né? Oficialzinho Ó, que doido, cara Parece que você pega mesmo A mão pesa assim Na hora de pegar É bacana isso assim Essa sensação É, vamos voltar lá Pro... Piano Vamo Opa, achei que já abriu direto Será que tem como ir pra lá? Pra lá? Não, não Então... Vamos... Vamos... Tocar Opa Vamos tocar então Esse símbolo Esse símbolo não é esse, né? Uau Veio Totalmente inicio Realista Iniciado Biometric Signature Required Ó, tecnológico A impressão digital Uh! Feio de cabos Quanto É muito cabo Olha, pra Rudy Passando uns Uns... Uns... Trâis... Sei lá становas no jogo Minha mão ainda continua pelada. Ai que doido! Parece meu dedinho mesmo? Parece que estou passando minha mão de verdade, muito cabuloso. Minha mão ficou presa! Show de bola, cara! Cowl, ready for deployment. Uau! Não tem nada de tecnológico dentro dela. Será que essa é minha máscara mesmo? Vou vestir ela ao contrário. Calibrando. Dá o joinha aí no vídeo. Calibração completa. Tá sentindo esse músculo? Tá sentindo? Olha esse peitoral. Olha! Isso é uma máscara. Tá sentindo. A grapnel gun. Ready for deployment. Newest upgrades include... Atação de wire. Atação de via. 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 Calibrando diagnosticas. Por favor, scan o target. Eu não entendi para que você está descansando. Diagnósticas calibrated. Batarangs. Ready for deployment. Aerodinâmica designada para rapid flight. At high impact. Calibrando targeting. Batarangs. Equip to utility belt. Rigor. Atação de via. Atação de via. Near. Atação de via. Atação de via. Até que eu tiro um nasce outro. Uou! Rapam de mira demais cara. Atação de via. Aparentemente via. Atação de via. Atação de via. Poxa. Boomerang? Ah ta. Ele foi. Foi. Olha. Ó Desculpe, moça Desculpe Uau Não sei pra que serve Mas eu estou descendo Seguro Se o cara segurar de verdade E achar que tá segurando mesmo Cai de cara, quase que eu caí Isso aqui é pra eu não fazer barulho Viu, quando eu estiver gravando Aquela parte ali eu coloquei na minha casa Pra onde eu estou indo? Ó meus filhos Vem meus camaradas Meus filhos morcegos Olha um dinossauro, cara Bom Descemos aqui Abate-caverna É você, meu amigo O que você quer, meu Alfred? Deu pra mim falar com você? Problema que eu não entendo Robin falhou de reportar na noite E agora eu não consigo Encontrar o Nightwing Também Pode ser coincidência, senhor Mas não é que eles não respondem Espero que o computador O computador possa te ajudar a pinpontar a sua localidade Parece que é isso. Vamos ver o que acontece. Está faltando mais jogos brasileiros. E aí, Coringa, estou te vendo aqui. Essa carta é para mim? Você está batendo no meu camarada, né, seu vacilão? Mas vai te achar, mas vai cobrar. Nossa, eu não vi, mas eu vi que ele deu um tiro. Matou o Rob.